Retrovisor e vidros quebrados, capô amassado, peças danificadas. Esse carro foi alvo de um ataque de fúria na madrugada da última segunda-feira. Os instrumentos causadores do estrago permanecem no piso. Duas pedras que, dependendo do uso, se tornam armas. Segundo o proprietário do veículo, o autor da ação é um casal de vizinhos, usuário de drogas. Essa senhora, que há menos de dois meses quis estar lá, ela saiu com um deboche comigo, dizendo que eu estava curiando e já estava me curiando aí. Então, nesse momento, eu me refugiei para dentro da minha casa, mas eu já esperava a ação dos bandidos, que eu já sabia que eles iam agir sozinho em casa. O fato ocorreu na rua Chico Preto, Vila Meio Norte. A vítima compareceu à delegacia para prestar queixa. O vendedor conta que, quando retornou para casa, horas depois do primeiro ataque, foi novamente perseguido. A mãe dele, de 66 anos, teria sido atingida por uma pedra. Era uma barreira, colocaram três pedras no meio da pista para impedir, impossibilitar a minha passagem, no propósito de me matarem. E disse, agora eu vou te matar. Albertino está com medo de voltar para casa. A polícia apura o crime de dano. Três autores já identificados serão intimados. A priori, trata-se de crime de dano, né? Que a gente vai fazer um TCO encaminhar para o juizado e ver o que o juiz vai decidir. Se o crime se estender para uma tentativa de homicídio, por exemplo, e a polícia chegar lá, pode se empreender em flagrante, né? Mas com relação ao que ocorreu, nós já estamos tomando todas as providências.